Ele criou a tropa mais heterogênea da sua época. Assassinos, presidiários e renegados marchavam nas suas firmas. Ele uniu os dois bandos da Guerra Civil Norte-Americana para combater a ameaça Apache. E formou um esquadrão capaz de enfrentar qualquer exército. Esteja quem estiver do outro lado. Charlton Heston em Juramento de Vingança. Hoje, no PCN. Hoje, no PCN.